Hora da notícia! Vem com notícia fresquinha pra vocês. Trago uma matéria que saiu no dia de hoje numa revista turca, sobre uma série turca que continua a crescer na arena internacional. Antes de trazer pra vocês todos os detalhes dessa matéria traduzida, eu só peço, e é rapidão, que você não esqueça de deixar aquele like especial. Não esqueça também de fazer a sua inscrição aqui no canal. Lembrando de ativar o sininho para receber todas as notificações. Recadinhos dados, vamos à matéria que saiu nessa revista digital turca, que vem com o título Evento, entre aspas, Early Bird, dos fãs de Jean Yaman e Demet Ouzdemir. Matéria, como vocês podem ver, publicada hoje, 1º de março. Publicada e escrita por Furcan Yurdacou, que escreveu assim, Arcand Cush viaja para a França. Grupo canal, mas adquiriu a série. A série de TV Early Bird continua a crescer na arena internacional. A série Arcand Cush continua a encontrar cada vez mais espectadores em todo o mundo. A série distribuída internacionalmente pela agência global foi transmitida pela última vez na Linear TV do Equador, com o nome Sempre Fueste Tour. A série, que dessa vez será público na França, foi adquirida pelo grupo Canal+. Grande apoio dos fãs de Jean Yaman e Demet Ouzdemir. A série Arcand Cush, estrelada por Jean Yaman e Demet Ouzdemir, é recebida com grande interesse por seus fãs. Os fãs organizam diversos eventos da série e fazem anúncios nas redes sociais. Produzidas pela Gold Filme e completando sua transmissão de 51 episódios em agosto de 2019. A série Arcand Cush é estrelada por Jean Yaman e Demet Ouzdemir, além de nomes como Sejan, Yashar, Osnur, Sartilar e Birand Tundja. E assim termina mais um artigo sobre a série Pássaro Madrugador, que vem aí conquistando cada dia que passa novos espectadores do mundo afora e tendo cada vez mais um fã-clube fiel de Jean Yaman e Demet Ouzdemir, que arrasaram com seus personagens Janjivit e Sanei.